E esta música vai pra quem ama somente uma pessoa Amo só você! Puxa a gaita, gaitê! A chuva parou de cair Lá no céu surgiu uma estrela brilhando Anoitece, o amanhece, chove, faça sol Sempre te esperando Deito na cama e não durmo Se durmo um sonho que está voltando Você é o amor da minha vida É você querida que eu estou amando Você é o amor da minha vida É você querida que eu estou amando Amo só você Amo só você Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Eu estou sofrendo Vivo te esperando E você não vê Amo só você Amo só você Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Eu estou sofrendo Amo só você 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 Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Vivo te esperando E você não vê É Tony Matinho do bailão ao vivo É Tony Matinho do bailão ao vivo Amo só você É Tony Matinho do bailão ao vivo Amo só você Amo só você Amo só você Amo só você Obrigado.